Galera estamos jogando aqui o jogo da Patrulha Canina, um filme, a cidade da Patrulha está chamando, pessoal nós estamos jogando aqui diretamente no Nintendo Switch pessoal, eu não estou usando a placa de captura, eu resolvi filmar aqui a própria tela, vocês observam aí meu dedo, muito massa galera, então eu resolvi trazer essa experiência, achei muito massa, eu vi alguns vídeos aí, para galera trazer esse tipo de gameplay para celular Android OS, até no Nintendo Switch eu achei muito massa e resolvi trazer aqui para vocês, essa aqui é a missão número 1, onde a gente vai ter que combater o incêndio né, se vocês curtiram, se vocês demonstrarem que estão curtindo esse tipo de conteúdo, eu posso trazer aqui uma série até zerar, já que essa aqui é a missão 1, posso trazer missão 2, missão 3 e assim sucessivamente, esqueça de pegar todos os biscoitos caninos que achar pelo caminho, jogando aqui no Nintendo Switch pessoal, pega aqui os biscoitos caninos que é para a gente ganhar premiação quando vem chegar lá no farol, você viu que foi lançado agora pessoal no dia 12 de agosto de 2021, para todas as plataformas, eu estou trazendo em especial aqui a versão do Nintendo Switch gravando direto da tela do Nintendo Switch, pessoal aqui é o segundo vídeo que eu trago, viu galera, gravando da tela do Nintendo Switch, eu gravei um com o Davi, meu filho do Mario Sonic nos Jogos Olímpicos de TOC 2020 e agora eu resolvi trazer esse aqui da Patrulha Caniana eu posso revezar aqui pelo Rubble, só eu vou trocar esse aqui, missão aqui com o Rubble e com o Marshall, a gente vai ter que combater um incêndio lá na frente pessoal, é isso aí, pega todos os biscoitinhos também, não deixa passar nada, esse é um trabalho para o Rubble, mudar de filhote, Aperte, Perfuradora, mova isso para posicionar a perfuradora, então aperte repetidamente, Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno, E aí galera, vocês estão curtindo essa experiência? Se você estiver curtindo, não esquece de deixar seu like para eu saber que você está curtindo, aí eu posso trazer a série completa aqui até zerar, trazendo aí todas as missões, mas é isso, para isso você tem que pelo menos demonstrar que está tendo interesse aqui, nesse estilo de conteúdo aqui gravando da tela do Nintendo Switch, sem a placa de captura. Vamos ter muito cuidado, passando aqui na faixa de pedestre, não é verdade? Bom trabalho! Colete o máximo de biscoitos caninos que conseguir! Aqui o pessoal é educado galera, para passar aqui na faixa de pedestre, eles aí sempre, eles sempre param, então não tem perigo aqui. Patrulha Canina no Nintendo Switch, o filme Missão, a Cidade da Aventura está chamando galera, não tem nada a ver com Bahia da Aventura aqui, aqui na verdade é na Cidade da Aventura. Uma cidade mais futurista aqui do que a Bahia da Aventura. Jogo todo baseado no filme, os filhotes aí com veículos diferenciados, os veículos mais bonitos, os veículos dos filhotes. '! NICK Marshall, use seu machado de incêndio! deixa o macho cuidar aí da essa situação eu já sei como é que é a missão aqui vai ter uma missão aqui no veículo lembrando galera que essa missão aqui é o incêndio vamos bater o incêndio nossa que bagunça você vai ter que pular para continuar Marshall, Rubble, tomem cuidado e aí e aí bom trabalho é isso aí rádio, é para ele caminhar com tudo que videogame maravilhoso galera Nintendo Switch você pode jogar quando for ao banheiro pode jogar no intervalo de trabalho você pode jogar na TV né pode jogar na TV não é pegar e tacar na TV não pode jogar usando a TV ainda pode fazer gameplay ó gravando na tela do Switch muito bem agora use seu caminhão de bombeiro para chegar no incêndio e apagá-lo missão agora galera com o veículo aqui do macho e aí muda de pista use isso use isso para apontar para a área correta então aperte e segure para atirar a água mude de pistas para vamos ver galera se a gente pega os biscoitinhos tudo aqui viu são 200 biscoitinhos para pegar aqui experiência nova galera aqui no Nintendo Switch eu acho que dessa vez eu vou pegar os 200 biscoitinhos viu galera pela primeira vez não na verdade é a segunda vez que eu consigo pegar todos os biscoitinhos molhas de água do caminhão de bombeiro use isso para apontar para a área correta então aperte estamos com a parte de embaixo eu vou pegar os dois eu vou pegar os dois do caminhão de bombeiro aqui nós vamos pegar os dois do caminhão de bombeiro e vou pegar mais 2!! Bom trabalho Marshall, você apagou o fogo O Rubble está certo, parece que está faltando um hidrante Galera, concluímos a primeira missão Que foi de apagar o incêndio, a missão foi feita com o Marshall E com o Rubble E nós vamos parar o vídeo por aqui, eu queria agradecer a todos vocês que assistiram Essa nossa gameplay aqui No jogo da Patrulha Canina Valeu galera, obrigado aí, até o próximo vídeo Se vocês demonstraram interesse aqui nesse tipo de conteúdo Gravando aqui da tela do Nintendo Switch Posso trazer a missão 2, missão 3 e assim até zerar Valeu, obrigado aí, fui Tchau